Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais e Nossa Igreja Católica. Estamos trazendo para você os textos antigos, dos primeiros séculos de nossa igreja, que foram guardados, arquivados, registrados, e nós estamos assim trazendo para você. Estamos estudando nesse bloco as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Sabemos que ele estava indo para Roma entregar a sua vida no seu martírio, e nesse caminho ele escreve seis cartas. E uma dessas cartas, a sétima carta, ele escreve a Policarpo, Bispo de Esmirna. Início da carta a Policarpo de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir, século I. Por causa de Deus, nos é preciso tudo suportar, para que ele também nos suporte. Inácio, chamado também o Teóforo, a Policarpo, Bispo da Igreja de Esmirna, que tem acima de si, como Bispo a Deus, Pai e ao Senhor Jesus Cristo, efusiva saudação. Tendo provas o teu espírito piedoso, fundado sobre a rocha inabalável, elevo grandes louvores por ter sido digno de ver teu santo rosto. Praza a Deus dele gozar sempre em Deus. Rogo-te pela graça que te reveste, a intensificares tua corrida e exortar a todos para que se salvem. Desempenha bem tua missão, com toda diligência corporal e espiritual. Tenha cuidado pela unidade, pois nada há de melhor. Suporta a todos como o Senhor te suporta. Tolera a todos na caridade como já o fazes. Entrega-te à oração incessante. Pede uma sabedoria ainda maior do que tens. Vigia com o espírito sempre desperto. Fala a cada um segundo a maneira habitual de Deus. Sofre as fraquezas de todos como o perfeito atleta. De fato, onde há mais trabalho, aí também se encontra o maior lucro. Nenhum merecimento te advém de amar os bons discípulos. Portanto, trata com um mais brandura os mais doentes. Não se cura toda chaga com a mesma pomada. Refresca com ablusões os ímpetos tebris. Em tudo ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Porque és um ser corporal e espiritual, trata com calma o que te acontecer. Pede que te sejam manifestadas as realidades invisíveis, a fim de que nada te falte e sejas ricos de todos os dons. O tempo te solicita como a piloto submetido aos ventos. Também batido pela tempestade, procuras o porto onde alcançarás a Deus com os teus. Sê sóbrio como atleta de Deus. O prêmio prometido, a imortalidade e a vida eterna, como estás convencido, te chegará. Em tudo por ti sou um sacrifício expiatório. Eu e minhas cadeias que beijastes. Aqueles que parecem merecer confiança, mas ensinam coisas estranhas, não te aterrorizam. Fica firme com uma bigorna que é malhada. Convém ao grande atleta ser ferido e vencer. Principalmente por causa de Deus. Precisamos tudo suportar, para que ele também nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso. Pondera a tempos. Aguarda aquele que além do tempo intemporal e invisível, que se fez visível por nossa causa. Ele, intocável e impassível, que se fez passível para nossa causa e de todos os modos, padeceu por nós. Não se negligenciem as viúvas. Depois do Senhor, ser tu seu protetor. Nada se faça sem a tua vontade, nem faças alguma coisa sem Deus. O que não acontece? Ser constante. Não desprezes os escravos e as escravas, mas que eles não se insuberbeçam. Pelo contrário, que sirvam melhor para a glória de Deus, a fim de receberem de Deus uma liberdade mais perfeita. Não desejem alforria a expensas da caixa comum, para não se escravizarem à cupidez. Palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Meu amado, minha amada, que testemunho bonito de alguém entregando a sua vida, escrevendo a um bispo recém-ordenado, novo, motivando, inspirando, desejando que ele cumpra a sua missão e, acima de tudo, seja um homem do bem e um homem da caridade. São ou não são palavras da Igreja conservadas até nós? São ou não são inspirações divinas? Esse sim, minha gente, tesouros espirituais de nossa Igreja Católica. Deus abençoe.